A resposta que o Governo encontrou ontem com o PSD para a crise que o país enfrenta hoje e já a proposta que tinha ensaiado com o Programa de Estabilidade e Crescimento, que aliás não são muito diferentes, é uma resposta injusta, mas é também uma resposta ineficaz. É injusta porque, como já aqui foi dito várias vezes, o subsídio de desemprego não é nenhum favor prestado pelo Governo aos desempregados. É o resultado de contribuições de quem trabalhou, de pessoas que pagaram para ter esse direito e são hoje defraudadas no acesso a esse direito pelo qual pagaram. É a ruptura de um contrato que o Estado e a Segurança Social estabelece com aqueles que trabalharam, com aqueles que contribuíram e que agora vão ver os seus interesses lesados em nome de uma política que tem como objetivo, como exclusivo objetivo, implementar uma política de redução dos salários. É esse o objetivo da redução e dos cortes no subsídio de desemprego. E não nos venham dizer que não há dinheiro. A Sra. Deputada Sónia Fortunzinhos diz qual é a percentagem que nós achamos que devia ser gasta em subsídio de desemprego. Depende. Nós gostaríamos que o desemprego fosse bastante menor. E essa é uma forma de mexer no subsídio de desemprego. Mas para essa forma o Partido Socialista tem olhado muito pouco. E, portanto, porque o Partido Socialista não tem uma política para o crescimento e para a criação de emprego, adota o discurso da extrema-direita no sentido de a miséria que gera emprego. Vamos baixar e cortar no subsídio de desemprego para que as pessoas aceitem qualquer coisa. É esse o discurso que o Partido Socialista apresenta hoje. Mas se o Partido Socialista reconhece que existe hoje um ataque especulativo ao euro e que esse ataque especulativo passa por um ataque à dívida portuguesa nesta fase, não se compreende que impacto é que o Partido Socialista espera que estas medidas têm. Se é de um ataque especulativo que estamos a falar, e nós estamos de acordo que é, espera o Partido Socialista que um sacrifício dos desempregados, a fúria dos especuladores, se irá acalmar? Se assim for, o Partido Socialista não está já só a adotar as medidas da direita e o discurso da direita, mas também as superstições da direita. Diz o Partido Socialista que o Bloco de Esquerda, que a esquerda não apresenta propostas. Vamos lá ver se nos entendemos. O Partido Socialista não pode, no mesmo debate, em duas intervenções consecutivas, dizer que vai aprovar uma medida apresentada pelo Bloco de Esquerda nesta Assembleia da República, um projeto de resolução para a instituição de uma agência de rating europeia, e na intervenção seguinte dizer que a esquerda não tem propostas. Não pode anunciar que vai aprovar propostas e depois dizer que elas não existem. E continuamos à espera que ao fim de várias horas de debate sobre esta matéria, o Partido Socialista diga uma palavra, diga uma sílaba que seja, sobre as várias propostas que aqui foram apresentadas durante este debate e que seriam a alternativa ao sacrifício dos desempregados e pobres deste país. A tributação da banca ao nível a que são tributadas as restantes empresas, ao nível a que são tributadas as restantes empresas, e a tributação dos prémios dos gestores em sede de IRS. Sobre estas propostas, muito concretas, muito claras e já agora muito justas, o Partido Socialista não disse uma palavra neste debate. Muito obrigado.